O tempo vai passar, você vai ver Então por que já não saber de vez? Você está tão longe de entender O que eu falo bem diante de você Você diz tudo bem, depois faz diferente Diz que vai sumir e sempre volta atrás Enquanto a sua imagem vai e vem Aonde eu posso ir se você não está? O sol me reconforta, eu amo só E sei que você anda por aí Eu nunca mais te vi ao meu redor Nem sei se me encontrei ou te perdi Talvez eu siga sem você daqui pra frente A vida tem caminhos muito desiguais Disseram que você só fala em mim Agora veja como a gente foi Não mandei você ir embora Nem falei que podia me esquecer Vou sorrir pra tristeza agora Vou viver os meus dias sem você O sol me reconforta, eu amo só E sei que você não está aqui E sei que você anda por aí Eu nunca mais te vi ao meu redor Nem sei que você não está aqui Nem sei se me encontrei ou te perdi Talvez eu siga sem você Talvez eu siga sem você daqui pra frente A vida tem caminhos muito desiguais A vida tem caminhos muito desiguais Eu nunca mais te perdi Vou sorrir pra tristeza agora Vou viver os meus dias sem você O tempo vai passar, você vai ver E aí